17 de maio é o dia internacional de combate à homofobia. A data foi lembrada na Câmara com pedidos de respeito e tolerância. Ivan Moraes lembrou que há cerca de 20 anos a homossexualidade era considerada uma doença. Ressaltou ainda que a LGBTfobia vem do medo e da ignorância e que o melhor meio de combatê-la é com a educação e a informação. A melhor maneira de conter, de combater a LGBTfobia, a homofobia, a lesbofobia, a transfobia, todas essas fobias, frutos do medo e da ignorância, é com educação, é com informação. Quando a gente sabe do que se tratam as coisas, a gente não tem medo das coisas. E o ser humano é um bicho engraçado, vereador Almi. Às vezes a gente se comporta de forma reativa, de forma às vezes agressiva, perante as coisas que a gente não conhece, perante as coisas das quais a gente tem medo. O Anderson Florencio lamentou que em pleno século XXI ainda exista preconceito e intolerância. Que nós não podemos mais aceitar, nós não podemos mais admitir. Chegar no século XXI e ainda passar por constrangimentos, por falta de tolerância, por irrespeito a seres humanos, independente da sua opção. Seja na questão de gênero, seja na questão ideológica, seja na questão social, na questão de raça. Nós não podemos mais estar no mundo de hoje, com tanta informação, informação acessível a todos. Vossa Excelência deu uma aula aqui de como interpretar essa questão de gênero. Mas o nosso posicionamento, inclusive motivo até de uma iniciativa nossa, uma lei municipal de colocar o Recife como a capital da tolerância, na verdade é um gesto desta casa para mostrar que nós devemos ser tolerantes, devemos ser respeitosos. Quando tratamos do outro, nós tratamos de um ser humano que tem seus sentimentos, que tem suas convicções, que tem suas posturas e tem seus entendimentos pelo mundo. Então, vereador Eva Moraes, é um debate muito importante. A vereadora Natália de Menudo também falou sobre o tema na tribuna e pediu mais tolerância às escolhas de cada um. As concepções filosóficas e religiosas devem respeitar. Aproveitar, acima de tudo, o ser humano em sua mais pura essência, não valorando suas atitudes ou posturas sexuais. E assim, devemos defender esses grupos minoritários. O respeito ao ser humano e o atendimento a todas as garantias constitucionais explícitas em nossa Carta Maior. Pois, as garantias não se dão pelo fato de serem o que são. De acordo com os dados levantados pelo Grupo Gay da Bahia, que há 37 anos compila anualmente o número de vítimas fatais da homofobia, em 2016, 343 pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais foram mortas no Brasil. Isto que significa que, aproximadamente, a cada 25 horas, pelo menos uma pessoa com estas orientações sexuais é assassinada no país, sem falar nos casos não notificados. É necessário incultir nas mentes das pessoas que, independente das suas divergências religiosas, religiosas, sociais e filosóficas, o respeito, ele está acima de tudo. E o respeito, ele deve prevalecer. Cada um tem a sua verdade. E devemos respeitar as verdades alheias. Nós temos que fazer aquilo que nos faz feliz. Então, que o respeito venha a partir, que o respeito venha a ser acima de tudo. E que todos nós venhamos a respeitar as escolhas alheias.